Você está na Mix, esta é a TV Regional da Copa do Mundo. É a única televisão regional do Brasil que está aqui na África do Sul, de olho na Copa, acompanhando o que acontece no país da Copa, Joanesburgo, transmissão internacional para a nossa região. Estou aqui falando para Limeira, para Piracicaba, para Santa Bárbara do Oeste, para você de Leme, para Pirassununga, Porto Ferreira. Mix na Copa para a nossa região. E eu quero mostrar um flagrante, ainda nas reportagens que nós fizemos no primeiro jogo do Brasil na Copa, nós registramos uma confusão na bilheteria. Isso foi até notícia nos veículos de comunicação no Brasil, porque antes de começar o jogo do Brasil, acabou a luz e deu pane nas catracas eletrônicas por onde passam os torcedores com os seus tickets, com os seus bilhetes, para entrar no estádio. E o pessoal teve que entrar pelo lado, dá uma olhada no momento em que houve essa confusão flagrante da nossa câmera em cima do fato na Copa. Veja só esta aglomeração de torcedores esperando para conseguir entrar aqui no estádio Elis Park. Houve uma pane no sistema de aferição dos tickets na catraca que fica ali na parte de baixo e as pessoas estão aguardando a liberação para que possam entrar. Foi aberto um portão lateral, olha ali do lado, as pessoas estão entrando por um portão lateral e caminham, vão caminhando aqui por baixo, olha, até a entrada do Elis Park, a entrada por onde nós passamos também, para que pudéssemos ter acesso aqui ao setor das arquibancadas. Olha, daqui já dá para ter uma ideia da arquibancada coberta, onde concentra-se aí um expressivo número de torcedores. E nós vamos caminhar agora para o outro setor, aqui ao lado. Embaixo das arquibancadas há diversos pontos de venda de refrigerantes, de cerveja. Nós vamos caminhar aqui até o outro lado, enquanto os torcedores vêm até esse local. Ali, ó, há uma certa confusão na tentativa de entrar, de acessar o estádio por esse lado. E por aqui, o acesso ao outro lado do estádio. A entrada lateral das arquibancadas, um dos diversos acessos aqui das arquibancadas. Várias pessoas, nesse momento, chegando aqui ao estádio para acompanhar o jogo do Brasil. E aqui do outro lado, com bastante frio, as entradas que dão acesso às arquibancadas. Estamos bem embaixo aqui do setor de arquibancadas, em direção ao local, onde vamos acompanhar aí a estreia do Brasil. Olha aqui, olha aí, mais um dos acessos aqui, onde estão chegando diversos torcedores de várias partes do mundo. E subindo por aqui, nós temos a imagem fantástica e sensacional do estádio, onde vai acontecer esta partida. Os jogadores estão se aquecendo e o barulho das vulvozelas e também dos pandeiros que os brasileiros trouxeram tomam conta aqui do estádio Elis Parque. Está aí o flagrante, então, foi uma pequena confusão, né? Depois todo mundo entrou, mas é esquisito, né? Com tanta organização, as entradas, os detectores de metais para que as pessoas passem, sejam revistadas. Daí deu a pane e ia começar o jogo, o pessoal começou a ficar revoltado. Abriram esta entrada lateral para que os torcedores pudessem passar. Então, vamos lá.